O Sistema FAEP Senar do Paraná realiza em Pato Branco hoje o terceiro encontro regional de líderes rurais com o tema Cultivando Conexões. O evento itinerante promove o intercâmbio de ideias e fortalece o associativismo e o surgimento de novos líderes do meio rural. Estes encontros serão realizados em dez municípios. Londrina, Cambará, Pato Branco, Toledo, Humuarama, Maringá, Campo Mourão, Guarapuava, Carambei e Campo Largo. O presidente da FAEP, Ágil de Meneghete, participa de todas as edições. Em Pato Branco, falou sobre as tendências para o agro no segundo semestre. Nós temos cada vez mais dispostos de nos processar, procurando trabalhar e se vê a crise que está aí. Hoje o Brasil está com reservas cambiais em número satisfatório em função do agronegócio. Estamos colhendo aí 315 milhões de toneladas. E aqui no Paraná também, nós tivemos aí no final do ano passado, o governo mandou um projeto para a Assembleia Legislativa, criando uma taxação em cima do agronegócio. E nós mobilizamos os nossos pessoal, os nossos sindicatos, toda a sociedade e fomos pressionar a Assembleia Legislativa. E aí o governo do estado retirou a urgência e o projeto está lá em São Dibai. Só um exemplo que eu estou dando. Isso aí representaria algo entre 1,6 a 2 bilhões de reais. Então é um exemplo como nós temos que ter organização, como nós temos que ter união. E isso é o motivo que nós estamos fazendo esses seminários também. O terceiro encontro de lideranças regionais, organizado pela FAEP, aqui em Pato Branco, reuniu as lideranças do agro de todo o sudoeste do Paraná. Entre os temas, o futuro do agro, economia e principalmente a questão voltada para a sucessão no campo. Além de produtores associados e membros da diretoria dos sindicatos rurais, os encontros também buscam atingir um público formado por produtores e produtoras que ainda não têm envolvimento com o sistema sindical. O presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, anfitrião do evento, Sinauri Bedim, destacou a importância do tema central dos encontros este ano. Temos aí o agro hoje com papel fundamental dentro do nosso país. Nós temos a função aí de alimentar o mundo, somos agraciados por um clima de norte a sul que favorece o desenvolvimento da agricultura. E aí nós temos que fazer essa sucessão. Os mais velhos fizeram a sua parte, vieram muitos do Rio Grande do Sul, de outros países, iniciaram o trabalho, abriram, desbravaram essas terras. E hoje, com a tecnologia chegando, a função é dessa nova juventude. Cada propriedade é uma grande empresa hoje, a tecnologia está aí, hoje precisa de muita capacidade, precisa de muito estudo, maquinário moderno, você precisa fazer um bom planejamento para que você tenha lucratividade no final e que você não venha mais tarde a ter que vender a propriedade. Então é a importância de se treinar essa juventude. Então é a importância de se treinar essa juventude. E aí